Fala pessoal, beleza? Pessoal é o seguinte, eu vou mostrar mais um sugador de internet. Mais um que se passa por bonzinho, coitadinho e não sei lá o que, quer se passar por vítima só para sugar coisa de você. Agora não vai ter mais exceção de nada, 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 nada. Qualquer um que me chamar, consultoria é tanto, ponto. Não, mas é só uma dúvida, eu vou bloquear na hora. Porque infelizmente as pessoas, as pessoas quando querem fazer serviço com você, ela já dá valor ao seu serviço, né? Ela faz o serviço e pronto, entendeu? Ela faz o serviço e pronto. Agora fica com papinho? Não. E eu vou te dar uma dica, amigão, você que me vê na live do Leonardo, tudo, e vai ficar chamando... Entenda bem, se você me chamar no WhatsApp sem a intenção de investir em serviço ou algo do tipo, só para tirar dúvida, eu vou fazer questão de bloquear na hora. Eu não vou pensar duas vezes em fazer isso, tá? Mas eu não vou mostrar o número do ser iluminado, depois na foto ali, que eu vou fazer da capa do vídeo, eu vou colocar o número, mas não inteiro. Eu vou colocar o número, mas não inteiro, tá? Porque a minha vontade era colocar nome e número aqui, só para expor o engraçadão, tá? Então vamos lá, né? Desde ontem, no final da live, me chamou, porque queria fazer upgrade no notebook, não sei o que, depois trocou peça em uma máquina gamer, que nem sei como que é a máquina gamer, é rápido, né? Trocar peça assim, não acontece do nada, todas as coisas, enfim, né? Enfim, tá? E agora eu estou com um cliente aqui para atender e vem mandar uma mensagenzinha, né? É sempre assim, boa noite, meu amigo, não sou seu amigo, eu não sou seu amigo, não lhe conheço, eu não sou seu amigo, tá? Então vamos lá. Boa noite, meu amigo, pode me dar um help? Não, não posso. Isso aqui é uma empresa, não é uma ONG, caso você não saiba. Tenho que te explicar a diferença de ONG em empresa ou não? Isso que tem, né? Como faço para formatar todo o PC do zero? É só isso. Só quer formatar o PC do zero, só isso, né? Você não quer mais nada? Só isso daí que você quer. É fácil, né? Sugar conhecimento assim, né? Ô sugador, é fácil sugar. Você quer falar besteira, você vai ouvir besteira. Tem que ir nas configurações? Não, não tem que ir nas configurações. Até tem, mas não é. Formatar do zero é outra coisa. Como eu faço isso? É fácil, né? É fácil sugar as coisas na internet, né? Quer tirar o escorpião do bolso? Não quer. Agora, pegar conhecimento? Aí quer, né? Aqui não, filhão. Aqui não. Tá? Pode me ajudar ou está ocupado aí? Não, não posso te ajudar. Eu não quero te ajudar. E eu estou ocupado de cliente que dá valor à minha empresa. De cliente que dá valor ao meu serviço. De cliente que sabe o quanto que eu sou especialista nas áreas. Não a você que é só um sugador de internet. A verdade é essa. Tá? Aí, né? Mandando. Eu mandei um áudio educado explicando a diferença de empresa. E eu vou colocar esse áudio aqui. Né? Vamos lá. Vou falar o nome primeiro, mas não estou falando o sobrenome. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, seu Bruno, deixa eu falar uma coisa para o senhor, tá? Não me leve a mão. Mas aqui é uma empresa. Qualquer tipo de cliente que me chama, ou ele vai fazer um serviço remoto, ou um acesso remoto. Então, toda hora que o senhor me chama e não tem serviço, o suporte cai em cima de mim. Porque ele vai questionar. Olha, por que toda hora está chamando e não tem serviço? Então, assim, se o senhor quiser serviço ou consultoria, o senhor pode me chamar. Mas, assim, qualquer tipo de conversa é só relacionado a serviço. Consultoria gratuita e, tira dúvida, infelizmente eu não posso mais dar para o senhor. Ok? Aonde que está demais nisso? Não! Aí ele ficou ofendidinho. Ai, meu Deus do céu, porque você não pode me dar acesso, você não me dá informação. Então, agora eu estou putinho. Ah, faça o meu favor. Não tem mais idade para isso, né, amigão? Agora, agora vem as lamentações, né? Agora vem as lamentações. Agora ele, agora as lamentações para te fazer ter dó, tá? Para fazer ter dó, mas empresa não tem dó de ninguém. Empresa CNPJ não tem dó de ninguém. Poxa vida, viu? Eu trato bem cliente meu que confia no meu serviço. Aí eu trato, ó, que nem rei, na palma da mão aqui. Tá, agora sugador de internet, mas não mesmo. Entendi, obrigado. Primeiro que não é entendi, é entendi. Tá, entendi, né? Agora, olha só isso aqui. Aí essa aqui, aí escutou um monte. Aí essa aqui, essa aqui, olha só. Quando uma pessoa começa a mandar várias assim, é que tá, sabe? Putinho, ficou putinho, tá putinho, né? Lógico que tomou ar, né? Tomou ar, né? Ficou, ficou putinho, né? Enfim. É apenas uma ajuda. Assim você só perde clientes. É mesmo? Por que eu tenho centenas de clientes, então? Eu não estou entendendo. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que tem centenas de clientes? Empresa especializada? É mesmo? Só perde clientes. Não ganha desculpa, mas eu não desculpo nada. Deixa eu te explicar como funciona uma empresa, o ser iluminado, né? Ou amendoim. Deixa eu te explicar como funciona uma empresa. Uma empresa, ela abre a porta, ó, ó, ó. Abre a porta uma empresa? O que que uma empresa faz? Ela abre a porta, tem um especialista, um tecno na lista. Ela vai vender o conhecimento. Entra serviço, ele dá conhecimento, ele dá suporte, ele presta serviço, entra valor, a empresa tem fluxo de caixa, paga as contas, mantém aberto. Então é mais fácil abrir uma ONG. Né? Se eu tiver um investidor atrás de mim que está dando 10, 15 mil reais por mês, acabou. É só consultoria gratuita. Acabou, não precisa de mais nada. Né? Ah, faça meu favor, né? Eu não tenho mais idade pra isso, sabe? Não tem mais idade. Você é mais um sugador de internet. Né? Eu que quer se fazer de coitado, quer falar essas besteiras aqui pra ter dó e passar as coisas. Tá? Só que aqui você não vai cair não. Tá? Aqui não cai não. Quer falar besteira, vai escutar. Aí começam as lamentações, né? Mas muito obrigado. Por nada? Ué? Né? Eu vou fazer o serviço com você assim, mentira. Mentira. É tudo promessa enganosa pra você ficar passando informação. Que nem besta. Que nem otário. E nunca vai ter. E nunca vai ter. Tá? Então não cai nesse papinho não que isso é besteira. Tá? Isso tudo é besteira. Já entendi o seu recado. Muito obrigado. Ótimo. Você continua falando por quê, então? Já entendeu o recado? Então continua falando por quê. Olha, tem que pilotar cérebro hoje em dia. Pilotar cérebro. Mas você tá certo ou errado. Realmente, eu tô certo e você errado. Você tem dúvida ainda disso? Você tem dúvida ainda, amigão? Ah, vai falar besteira pra outro, meu. Sabe? Vai encher o saco de outro. Entendeu? Aí eu mandei um áudio. Aí eu mandei um áudio que eu vou colocar aqui. Né? Ainda que eu mandei um áudio educado, porque eu gosto de dar aquela tacada. Entendeu? Eu falei, não. Né? Tá. Eu vou tratar de forma educada. Vamos lá. Seu Bruno, em nenhum momento eu tratei o senhor mal. Eu só expliquei como que é a empresa. Eu só falei como que é a empresa. A empresa não é assim? Ela não é entrada de serviço, tem o serviço, né? Tem o valor cobrado por aquilo, porque senão não é empresa. É a ONG. O senhor concorda comigo ou não? Em nenhum momento eu tratei mal ou falei algo demais. Só expliquei como que é a empresa. Entendeu? Agora, se o senhor acha que a empresa, ela tem que abrir a porta pra ajudar as pessoas de forma gratuita, então não é empresa. É a ONG. Entendeu? É uma pena o senhor pensar assim. É uma pena o senhor pensar assim mesmo. O que eu falei demais aqui? Tô explicando, né? Não é que é assim, ó. A empresa pra fazer serviço pra outra tem que estar com a porta aberta. Tem que ser empresa, especialista, tem que entender as coisas, tem que fazer serviço com excelência. Aí a porta tem que estar aberta. A porta tem que estar aberta. Agora, pra você que quer que ela é informação de forma gratuita, aí tem que ser tudo de forma gratuita, né? Vou te falar uma coisa. Sabe como chama isso daí? Sugador de internet. É sugador de internet. É mais um que só quer pegar conhecimento das pessoas e não quer tirar o escorpião do bolso. Essa é a verdade. E é sempre com papinho só pra você ter dó. Tá? Aí vem com essa história, sabe? De ok, positivo. Tá ok, positivo. E? Né? Só de pede uma ajuda. Vamos lá. Só te pedir uma ajuda. Né? Tá, amigão. Mas é ajuda pra empresa. Você tá querendo conhecimento. Você tá querendo que eu passe o meu conhecimento pra você fazer as coisas. Então assiste vídeo do canal do YouTube. Tem um monte de canal ensinando como que faz. Só que é fácil você pedir pro especialista que ele vai te dar tudo mastigadinho, tudo certinho, né? Tudo ali de forma correta, de forma certa. Né? É muito fácil fazer isso. Entendeu? É muito fácil fazer isso. Né? Venha a nós o vosso reino nada. Né? Mais ou menos assim. Entendeu? Nada mais. É só nada mais. Só nada mais do que isso. Mas obrigado pela sua resposta. De nada. Ainda que eu fui muito educado a essa resposta. Que eu poderia não ser. Eu poderia não ser mediante... Porque isso aqui, ó. Isso aqui é menosprezar a empresa, tá? Isso aqui é menosprezo de empresa e menosprezo de profissional. Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Tá? Ainda que eu fui muito educado. Muito educado mesmo. Oi, tantas vezes. Mas obrigado pela sua resposta. Obrigado. Amigão, tá carente? Você tá carente? O que foi que aconteceu? Não é carente isso aqui? Ou seja, pessoal. É mais, mais um sugador de internet. Que te chamam no WhatsApp pra tirar a informação de você. Agora, independente de quem for me chamar no YouTube. Quem for que vi número que eu não conheço na minha agenda. A primeira coisa vai receber a mensagem automática da empresa. É a primeira coisa que vai receber. É a primeira coisa. Entendeu? E se insistir, eu vou bloquear na hora. E se insistir, eu vou bloquear na hora. E sabe o que eu faço com contato assim? Eu vou bloquear. Esse número aqui eu não vou bloquear ainda porque eu tô fazendo vídeo. Tá? Mas eu vou pegar ainda. Eu vou fazer um print ali do número. Vou colocar na capa do vídeo. Né? Você não quer falar um monte pra empresa? Com quem fala o que não quer, ouve o que não quer. Você não quer ser exposto? Então não fale besteira. É simples assim. É simples assim. Aqui em nenhum momento eu citei nome. Ofendi ninguém. Só citei o primeiro nome. Não citei o sobrenome. Né? Agora, vem falar besteira pra empresa? Amigo, então faz assim, ó. Vamos fazer uma troca justa? Faz assim, ó. Faz curso, certificação, faculdade, pós-mestrado. Né? Se especializa em várias áreas. Abre uma empresa e faz consultoria gratuita. Eu quero ver você fechando em um mês. Você vai fechar em um mês, se não menos. Tá? É muito fácil, quando não é pra você, você criticar. É muito fácil. Agora, quando é pros outros, quando é benefício seu, não tem que falar pra mim, tem que fazer as coisas, tudo. Agora, quando não é, não é uma empresa, tem que estar aberta, tem que dar suporte e tudo. Sugador de internet. Sugador de internet. Nada mais do que um sugador de internet, que não faz nada e só fica sugando o conhecimento. Mais um sugador de internet. Tá? Ou seja, tá? Aqui, depois que eu terminar esse vídeo, tá? Eu vou deletar, eu vou bloquear esse número e não entra mais em contato com a empresa. Ponto final. Vou deixar essa conversa, essa conversa salva, arquivada. Entendeu? Porque qualquer burburinho já vai pro jurídico da empresa. Qualquer coisa vai pra ele. Entendeu? Porque em um momento aqui eu falei besteira, eu não falei nada, eu não ofendi ninguém. Né? Agora, se a pessoa se sente ofendida por algum motivo, tem problema nenhum. Né? Na hora, vai pro jurídico da empresa. Entendeu? E aí a gente vai resolver de outra forma. Isso daí. Tá? Então assim, você não quer ser exposto? Então não vem falar besteira também pra uma pessoa que está trabalhando, está cuidando de empresa, cuidando de cliente e ajudando as pessoas que dão valor a ela. Tá? Então assim, você que é sugador de internet, nem chama a LogTi. Nem me chama e nem chama a LogTi. Que com certeza, você não vai ter nada na empresa. Tá? Como eu falei, isso aqui é uma empresa, não é uma ONG. Tá? Então fica a dica. Pessoal, desculpa pelos 14 minutos de vídeo, mas eu tenho que mostrar e comentar essas coisas. Que realmente, é um absurdo e engraçado que só no Brasil tem isso, né? Só no Brasil que tem isso. Em outro lugar não tem. Em outro lugar eles dão valor a você, a consultoria, ao seu conhecimento, que você é um profissional ou não. Né? No Brasil tem essa prática. Que não são de todos, tá? A maioria dá valor a você. Mas a minoria, a minoria faz isso. A minoria faz isso aqui. Tá? E a verdade é essa. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço. E ó, sugador de internet, fica longe, tá? Fica longe, porque aqui você não vai ter nenhum tipo de conhecimento e informação. Beleza? Tá? Fica a dica aí. E ó, sugador de internet, fica longe, tá? 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 E ó, sugador de internet, tá? Obrigado.